Nesse vídeo você vai aprender como obter o Office com todos os seus programas de uma maneira simples e descomplicada. Então se você não quer perder nenhum dos detalhes, fica comigo até o final do vídeo. A primeira coisa que você vai fazer é abrir a página do Google e aqui na descrição do vídeo vai ter algumas informações que você precisará utilizar. Então você vai ter aqui a opção do Office Customization Tool, você vai pegar ela aqui e vai pesquisar no Google. E aqui nós vamos ter essa primeira opção. Você vai clicar sobre ela e vai abrir essa página. Nessa página você precisa se atentar a algumas informações. O Office só vai funcionar no sistema de quem tem um processador com arquitetura 64 bits. Se você não sabe qual é a arquitetura do seu processador, você pode fazer o seguinte. Abra o meu computador aí ou qualquer pasta do seu computador. E você vai vir aqui no ícone de meu computador, clicar com o botão direito e vir na opção de propriedades. Ao abrir a opção de propriedades, você vai ver na opção onde tem escrito tipo de sistema a informação 64 bits. Se tiver essa informação aqui, significa que o seu sistema foi instalado em 64 bits. Logo, o seu processador tem essa função, ou seja, essa arquitetura. Então, essa é a informação básica. Agora, o que nós vamos fazer lá no site? Vai deixar em 64 bits. E onde tem escrito aqui, ó, produtos, você vai vir em Office Switches. Vai clicar aqui. E você vai vir até a opção onde tem escrito Office LTSC Profissional Plus 2024 Volume License. Não pode ser nesta opção aqui. A opção que você vai ter que utilizar é essa bem aqui. Então, se atente à opção Profissional Plus. Clica nela. Agora não mexe em nada mais aqui nesta opção. Vamos até a opção de Idioma. E em Idioma, você vai fazer o seguinte, ó. Seleciona e você vai colocar em Corresponder com o Sistema. Colocando em Corresponder com o Idioma, ele já vai instalar para você aí na mesma linguagem em que o seu sistema operacional foi instalado. Se for em inglês, vai instalar em inglês. Se for em português, vai instalar em português. Mas se você está com o sistema em inglês e quer instalar em português, é só vir aqui e colocar, né, Português Brasil. Eu vou colocar para Corresponder com o Sistema Operacional. E agora você vai ver que aqui na lateral vai aparecer uma opção para Exportar. E essa mesma informação também está aqui em cima. Então, eu vou clicar aqui, ó, em Exportar. Vai abrir essa janela. Nessa janela, você vai colocar aqui na opção de Formatos Office Open XML. Tendo feito isso, vamos dar um OK. Você vai clicar em Aceita os Termos de Contrato de Licença. E aqui no nome do arquivo, você precisa prestar bastante atenção. Nos códigos que eu vou deixar para vocês, tem uma informação aqui chamada Configuration XML. Esse Configuration XML é esse mesmo arquivo que nós vamos baixar. Então, para que o código dê certo, você precisa botar o nome do arquivo como Configuration igual está aqui. Então, ao invés de ficar como Configuração, você coloca Configuration. Você poderia renomear o arquivo como Configuration, mas costuma dar erro. Botaria como Configuração e lá no bloco de notas, você renumeria isso aqui como Configuração. Mas isso aqui costuma dar erro. Então, eu indico já renomear o nome do arquivo como Configuration. Quando você clicar em Exportar, ele já vai, né, está baixando o arquivo. E no meu caso, esse arquivo está indo para a pasta de Downloads. Então, está aqui o arquivo Configuration. Próximo passo, você vai pesquisar pelo Office Deployment Tool. Isso aqui é muito importante que você baixe. Então, vamos pesquisar aqui no Google. E vai ser essa opção aqui, ó. Clica nela. E apenas coloca para baixar. Aqui vai estar em inglês, mas não tem importância porque só tem essa opção. Coloca para baixar. Pronto. Já está lá na pasta Downloads. E você vai pegar este arquivo, clica com o botão direito e executa como Administrador. Na sua tela vai abrir um pop-up perguntando se você deseja permitir. Confirma que sim. Agora vai abrir esta tela. Você clica aqui para marcar e dá um Continuar. Quando abrir essa tela para você, você vai ter que fazer o seguinte. Se você não tiver baixado os arquivos na pasta Downloads ou tiver baixado em outro lugar, você vai ter que selecionar aqui essa pasta. Vai ter que procurar ela no seu computador. Então, como eu já sei que eu baixei lá na pasta Downloads, eu vou clicar aqui, ó, na opção Downloads. Clico nela. Só clico uma vez e pronto. E dá um OK. Agora eu dou um OK novamente. E vocês vão perceber que ele baixou aqui dois arquivos. Vou deletar isso porque eu não preciso mais. E agora vamos criar uma pasta. Essa pasta, vou clicar com o botão direito. Nova pasta, né, aqui. E vou chamar o nome dela de Office. Agora eu vou pegar esses arquivos e vou jogar tudo lá dentro, ó. Para que dê tudo certo aqui, nós vamos vir aqui, ó, e clicar com o botão direito. Você pode copiar esse arquivo ou recortar, tanto faz. No meu caso, eu vou copiar. Você também pode apertar o comando Ctrl C para copiar. E agora nós vamos aqui em Descolocar o C. É só você vir em meu computador. Descolocar o C. Ou nesse caso aqui, você já pode clicar aqui direto e vai abrir. Descolocar o C. E vamos colar aquele arquivo aqui dentro. Depois de colar, você vai abrir. Tá aqui os arquivos necessários. Próximo passo. Você vai no menu iniciar e vai digitar CMD. E vai aparecer o prompt de comando. Clica com o botão direito e executa como administrador. Observação. Se esse procedimento dê certo para você, não esqueça. Curta esse vídeo. Deixe um comentário. E também não esqueça de se inscrever no canal, porque isso me dá uma força. Então, aqui na tela do prompt de comando, nós vamos prosseguir com a instalação. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar o primeiro comando que é CD. Você digita CD, barra e dá um Enter. E agora você vai digitar CD Office. Não se preocupa, porque esses comandos estão aí na descrição. Dá um Enter no teclado. E aqui, agora você vai pegar este comando aqui, ó. Vamos aqui, ó. Colar ele aqui dentro. É só você apertar Ctrl V que já vai colar aqui dentro. Dá um Enter. Vai perguntar para você se você realmente deseja fazer a instalação aí. Aí você confirma que sim. Vai aparecer essa tela e, a depender da configuração do seu computador, Se é um computador mais lento ou não, pode ser que demore essa telinha aqui. Mas não se preocupe que ela vai abrir. Quando ela sumir, você já pode vir aqui e procurar por este ícone, ó. E aqui você vai ter, né, o progresso de instalação. Alguns avisos para que você não se sinta frustrado durante o procedimento de instalação. Esse procedimento, quando chega em 3%, dependendo do seu computador, ele demora bastante. Quanto mais lento é o seu computador, mais vai demorar. Depois que passar de 3%, ele dá uma pequena travada também em 13%. E depois vai travar em 19%. Quando trava em 19%, também costuma demorar bastante. Isso tem influência do seu computador e também da sua internet. Depois que passar de 19%, ele vai pular de uma vez para 63%. Como vocês vão ver aqui, ó. Eu não estou acelerando o vídeo, pulou para 48% e já já ele pula para 63%. 50%, ó, 57%. Aqui ele já passou, foi para 66%. E aqui ele também vai dar uma pequena travada, novamente, a depender das configurações do seu computador. Se o seu computador for um computador rápido, né, já de última geração, isso aqui não vai demorar muito. Passou disso aqui, ele vai para 92%, que é uma etapa de finalização. Quando chega em 92%, inclusive, o Office já está instalado no seu computador. Aqui no caso, ó, 92%, se eu vir no menu iniciar, eu já encontro aqui o Word, PowerPoint, Outlook, já vão estar aqui. Porém, você ainda não vai conseguir utilizar ele perfeitamente. Tem que esperar concluir. Esse 92% também costuma demorar bastante, inclusive, é uma das etapas que costuma demorar mais. Depois que aparecer concluído na sua tela, pronto, o Office está finalizado. Mais uma vez, se o procedimento der certo para você, não esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever aqui no meu canal, porque eu sempre trago vídeos como esse para ajudar vocês. Aqui ele chegou em 95% e já vai finalizar a instalação do Office. Inclusive, essa tela bem aqui, ó, se você não quiser deixá-la aberta, pode fechar, não tem problema. Aqui ele finalizou. Nessa tela aqui vai aparecer tudo pronto. Fecha. E agora eu posso vir aqui, ó, abrir o Word. E aqui o Office já está instalado para você estar fazendo, né, a utilização.